Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Amém! Amém! Abraço ao vivo! Que isso, hein, Léo? No João capítulo 3, 16 Aleluia! Glória a Deus! Amém! Aleluia, papai! Amém! Amém! João 3, 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus, seu Filho, une gente para todo aquele que nele crê, ele não pereça, mas tenha vida eterna. Amém! 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 Aleluia! E Davi, Davi confiou em Deus e disse, eu vou lutar e depois, Davi chegou no caminho, pegou assim com pedrinha, você sabe como é que se chama assim pedrinha? Amém! 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 E Davi foi, encontrou o gigante, o gigante era grandão, e o gigante disse, ha ha ha, eu vou matar você, eu tenho espada, eu tenho escudo, e Davi disse, você vem contra mim com espada, tu, com escudo, e Davi disse, eu vou contra você, em nome do Senhor dos alunos. Amém! 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 E Davi, ele correu, pegou a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante. Amém! E Davi disse, eu vencei o gigante. Amém! Amém! O rei Saul, nome do Davi de novo, todo mundo ficou feliz. Se você ver um gigante, você pode matar ele, você tem 5 pedrinhas, maravilhosos, pão serem, Deus forte, Pós eternidade, Príncia da Paz! Amém! Amém! Fica muito grande Você não está sozinho Deus está contigo Amém 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 Amém